Tanto o Isaac como o Laura são um milagre. Fernanda já sofreu abortos espontâneos. Eu queria que você falasse, eu não sei se os abortos são antes, se foram no meio, entre os dois. Foram dois antes do Isaac e dois depois do Isaac. Foram bem traumáticos. Alguns, assim, eu estava com a gestação bem mais adiantada. E foi durante minhas viagens mais loucas da vida. Eu tinha uma agenda muito mais pesada do que eu tenho hoje. Eu não tenho essa agenda porque eu não quero. A gente tem muita procura de eventos ainda, como antigamente. Mas é uma escolha. Eu faço quatro eventos por mês, quatro eventos grandes por mês, para poder cuidar de adolescentes. Eu tenho um jovem e uma adolescente em casa. E eu preciso ter tempo para eles. Além do mais, eu tenho meu marido. Eu preciso estar com eles. Como que foi você manter a força? Porque você teve que passar por procedimentos. Curetagens. Aí acontece novamente. E aí, como manter, ter força para... Foi horrível. Meu novo livro, Namira, fala um pouco dessas minhas altas e baixas de depressão. De burnout, de depressão. De desistir de tudo, de brigar com Deus. Eu tive fases muito difíceis na vida que eu superei por causa da oração, por causa da palavra. Mas, como eu não tenho um diagnóstico do que passava comigo, nem eu, nem ele. Nós fizemos todos os exames que vocês imaginarem, com os médicos mais famosos da época. E até hoje em dia, nós procuramos saber. Eu já estou aí entrando na menopausa com 46 anos. Eu sei que não parece. Não parece mesmo. Mas, nós estudamos muito para saber o que eu tinha. Aí, déficit de hormônio, o corpo lúteo não formava, tinha ovo morto retido, não batia o coração, vesícula vitelina rota, com placenta rota. Uma série de coisas que eram diagnósticos que vinham de cada gestação diferentes. Não tinha uma coisa só. Então, foi muito difícil para mim. Os dois bebês que eu perdi antes do Isaac foram muito traumáticos. Mas, os outros dois depois do Isaac foram piores. Porque, quando eu tive o Isaac, eu falei, agora eu vou encher a terra. Agora, eu vou fazer mais cinco crianças, né? Já que eu tive o Isaac, estou curada. E a próxima gestação depois do Isaac, eu perdi. Foi uma gestação muito dolorida, muito difícil. Eu perdi. Depois, eu tentei mais uma vez, perdi. Aí, eu briguei com Deus. Briguei com Deus e falei, Senhor, eu não te entendo. Estou cantando, dá-me filho se não morro. Com o Isaac no colo, um testemunho vivo. As pessoas estão engravidando. As pessoas estão sendo tocadas por milagres. Porque não foi uma gravidez fácil, né? Também. Não foi. Do Isaac, eu fiquei em casa, de repouso absoluto. Sangrei, né? Fiquei temerosa. Fiquei temerosa só não. O coração dele parou. Com sete semanas, o coração do Isaac parou. E aí, me mandaram tirar o Isaac. Eu tenho todos os documentos disso. O coração parou. Nós fomos ao médico. O médico falou, olha, mãezinha, infelizmente, mais um ovo morto retido. Não, mas tinha abatimento de coração. Não tem mais. O coração parou. Eu falei, eu posso esperar em casa? Esperei em casa. Fiquei do período do Natal e Ano Novo. E minha médica dizendo, se você sangrar, você tem que ir para a clínica imediatamente para a gente fazer uma curetagem. Eu sangrei e não contei para ninguém. Fiquei em casa orando, repreendendo, de perna para o alto, usando medicamento. E aí, quando voltei para fazer o exame, depois do Ano Novo, ele estava em outro lugar do útero. Parecia uma outra gestação, mas não era. Migrou. Isso os médicos dizem que não é possível. O que eu estou falando para vocês é algo que os médicos dizem que não é possível. Mas o ovo, a gente chama ovo mesmo, estava em outro lugar, no lugar mais profundo no útero, com um batimento de, não sei quantos BPMs que agora não vou lembrar, correto. Um batimento mais rápido. E com um cotos já, com cotos, o embriãozinho já com bracinho, com perninha, com a idade gestacional maior do que aparecia antes. E já com alimentação sanguínea, tudo funcionando. E esse é o Isaac que é grande desde a barriga. Desde o útero, ele já era grande. Foi um milagre que eu vivi com o Isaac, de não bater coração e depois bater coração de novo. E se eu tivesse tirado o Isaac, eu não tinha esse homão de 1,90m hoje. E é uma tensão que você vive. Porque se você já perdeu, aí você, quando está em outra gravidez, será que vai chegar? Eu vivia isso o tempo inteiro. E aí depois, quando você vai ao banheiro, você sempre fica na expectativa de ter um sangramento. De ter um sangramento. Você esperava que alguma coisa vinha e fosse acontecer? Todo eu pensava, eu não tive essa superfé que as pessoas acham que eu tive. Eu tive fé para orar, para repreender. O Emerson teve fé para orar, para repreender. Mas em outras gestações, eu não tive a superfé que eu tive no Isaac. Depois eu tive essa superfé de novo com a Laura, que era de placenta rota. Ela estava colocada, implantada na saída do útero. Eu tive que passar a gestação da Laura toda de perna para o alto. E ela não tinha peso. Eu tinha entupimento de vasos no cordão umbilical. Os dois vasos que alimentam a placenta eram entupidos. Quer dizer, ela só recebia alimento por um dos vasos. Muito mal. Eu tinha uma esclerose nesses vasos. E também foi uma gestação muito difícil. Os dois foram muito difíceis. E quando nasceram, tinha todo mundo na sala de parto para poder socorrer essas crianças, caso necessário, caso fosse necessário. E na hora que eles nasceram, nasceram fortes. O Isaac ficou um pouco mais na incubadora. Laura não. O Isaac nasceu mais cedo. Nasceu de 36, 37 semanas. Isso, Emerson. 37 semanas. E Laura foi até 39 semanas, mas ela não tinha 2 quilos. Ela nasceu com 2,3 quilos. Perdeu 300 gramas. Era muito pequenininha. E porque não tinha alimentação correta. Mas logo depois que nasceu, já estava madura o pulmão. Ela nasceu forte e pegou peso logo depois que nasceu.